Eu trabalho na empresa ISAPA, que é a maior distribuidora de peças de bicicleta e autopeças do estado de São Paulo e também bicicleta do Brasil. Como nós tínhamos um projeto grande de controle de telefonia e também de redução de custos, aí eles nos apresentaram essa solução, acabou agradando a todos, testamos e o resultado foi muito bom. Interligamos todas as nossas empresas, todas as filiais e todo o atendimento ao call center e ao SAC, com gravação, com controle maior nos relatórios da empresa e nos atendeu bem, então a gente optou pelo VoIP. Então, hoje em dia nós temos o controle de 100% em todas as nossas ligações, tanto as entrantes quanto as saintes. E o controle geral da nossa telefonia interna e externa, porque nós temos mais ou menos cerca de uns 130 representantes no Brasil todo. Então, nós controlamos o que eles entram em contato com a empresa através do telefone e também o que nós falamos com eles. Isso tudo é gravado, isso tudo é monitorado e tudo a um custo zero. Então, com as nossas filiais, com todos os nossos 300 ramais, mais ou menos, então o controle de todos esses relatórios de análise e de custos, para a gente poder analisar se o custo está sendo real ou não, Então, essa parte foi a mais importante para a diretoria. Olha, o principal benefício mesmo, em primeiro lugar, foi a redução do custo, né? Mas o outsource também da telefonia e o gerenciamento completo dela, né? Principalmente na minha área de call center, de vendas e de atendimento, esses foram os benefícios, assim, bem visíveis, né? Vamos colocar assim. Olha, a estabilidade é excelente, viu? Excelente e também, às vezes, quando acontece algum pico, alguma interferência, né? Às vezes, até da própria operadora, a atuação deles é muito boa, muito rápida também. Olha, o atendimento é bom, sabe? Porque a ISAPA está com a sincronismo há mais de 10 anos. E a ISAPA é o primeiro cliente mesmo da sincronismo, né? Então, eles nos atendem exatamente do jeito que nós precisamos.